Iniciamos mais um canal aberto aqui na Vale TV. Já debatemos segurança, educação, economia e hoje vamos debater uma das áreas da saúde. Por que estamos tão gordos? Uma grande preocupação da nossa sociedade. Temos aqui quatro profissionais desta área que vão nos auxiliar a debater esse tema. Participam aqui no estúdio a personal trainer, ela é Janaína Veloso, já participou de vários programas aqui, já é da casa. A Bruna Dietrich, que é nutricionista da Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo. A Jean Camerini, que é psicóloga e também está conosco aqui o cirurgião bariátrico, o doutor Carlos Dillenburg. Eles a partir de agora estarão participando conosco deste canal aberto e debatendo este importante assunto. Eu quero começar na apresentação da Janaína Veloso, que já é da casa, já participou de vários programas aqui, para dizer a você que é uma satisfação recebê-la novamente e seja bem-vinda a esse importante programa, canal aberto, para debatermos esse importante assunto. Olá, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite, por mais uma vez estar aqui e por estar aqui compartilhando esse momento com esses profissionais aqui bem renomados. Bom, para quem não me conhece, eu sou Janaína Veloso, eu sou empresária, personal trainer e palestrante. Eu ajudo as pessoas hoje a gostarem mais de si mesmas e a conquistarem a sua saúde e o seu corpo tão desejado. E eu faço isso como? Através de treinamento personalizado e através também de palestras, que a gente vai ajudando durante o dia a dia. E hoje eu também tenho um espaço, que ele se chama Janaína Veloso, que é um centro de treinamento, é um centro de emagrecimento e treinamento físico. Então ali a gente faz acompanhamento, a gente faz um trabalho mais direcionado mesmo. Que também a gente tem parcerias com outras, com outros profissionais que vão auxiliar nesse trabalho. Muito bem. Seja bem-vinda aí. Muito obrigada. Será um prazer tê-la conosco. Ao lado da Janaína está a Bruna Dietrich, nutricionista da Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo. Está à frente do Nutrir. É um belo programa desenvolvido aqui na cidade. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Nós fomos então do Nutrir, que é o centro de educação nutricional. Atuamos na atenção básica de Novo Hamburgo. E o nosso principal objetivo é atuar sobre a promoção da alimentação saudável, mudança de hábitos alimentares, sempre entendendo que a obesidade não está simplesmente relacionada com o ato de comer. Agradeço o convite. Muito bem. Passamos aqui para o nosso outro lado. Está conosco a psicóloga, Jean Camerini. Seja bem-vinda. É um prazer tê-la conosco aqui no estúdio. Obrigada. Obrigada pelo convite. Na verdade, o convite também da Cris Banfro, que é minha grande amiga e estar aqui no lugar dela é bem interessante. Eu trabalho com consultório particular. E, na verdade, na questão da obesidade, como a gente estava falando, não aparecem tantos pacientes que vêm por causa da obesidade. É através dos transtornos de ansiedade que a gente muito consegue aí ver a necessidade que se tem de se trabalhar também a questão da alimentação. Então, é um trabalho um pouco diferente, um pouco mais individual. Mas também, em muitos momentos, a gente também precisa de toda uma... Ajuda técnica. Ajuda profissional, multidisciplinar, né? Que a gente também acaba chamando como nutricionista, né? Personal trainer e tal. Então, também a gente acaba buscando essa ajuda para a gente. Muito bem. Seja bem-vindo. Dr. Carlos Dillenburg, cirurgião bariátrico. Pelo que nós conversávamos antes de iniciarmos o programa, lá no seu consultório já tem essa sincronia de profissionais como esses aqui? São mais ou menos isso? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Eu sou o Carlos Dillenburg, sou cirurgião bariátrico e coordenador do serviço de atendimento ao paciente obeso e metabólico. Estamos hoje em uma clínica com... já temos 11 anos e meio de funcionamento. Uma equipe multidisciplinar, muito qualificada, né? Que a gente já trabalha junto há muitos anos. Alguns... alguns colegas, mais de 10 anos. Composta, então, também por endocrinologista, internista, nutricionistas, psicólogo, psiquiatra, educadores físicos. Então, a gente trabalha com todos os graus de obesidade, mas especialmente no que nós nos tornamos referência, hoje nós somos um centro de excelência em cirurgia bariátrica, com reconhecimento de órgãos nacionais e internacionais. Então, a gente está realmente muito dedicado a isso há muito tempo. Não só eu, como todos da equipe. E eu me sinto um privilegiado de poder trabalhar com pessoas tão qualificadas, tão interessadas lá na nossa equipe. Eu tenho certeza que hoje nós vamos trocar ideia pelo que nós já nos apresentamos aqui. Vai ser muito produtivo e eu acho que eu estou em meio a profissionais tão qualificados quanto os que eu estou acostumado a trabalhar. Muito bem. Esta foi apenas a primeira apresentação, o primeiro contato nesse nosso programa especial de hoje, debatendo esse importante assunto. E eu até coincidentemente brincava aqui antes do início do nosso programa, durante o intervalo, que se todos nós se conscientizássemos de termos o profissional trainer nos ensinando a como ter uma vida saudável, com as informações da nutricionista, como se alimentar saudavelmente, não precisaríamos chegar à psicóloga para nos orientar e nem mesmo chegar ao doutor para realizar a cirurgia bariátrica, né? Coincidentemente não foi programado, mas deu essa coincidência de sentarmos aqui nesta ordem. Este foi o nosso primeiro bloco do Canal Aberto desta semana e a gente vai para o nosso primeiro espaço dos nossos apoiadores culturais e voltamos na sequência. E aí